Música Vamos lá para a grande final do Campeonato de Skyuas agora ao vivo aqui pela live do Youtube, pela live do canal Mine Rock Se inscreva no canal quando custa nada também dá um like né, não é nem dar like, não precisa dar like nada Só se inscreva no canal que a gente chegou a 1.500 já, não sei, estava a 1.400, vamos ver se chegou a 1.500 depois que eu não estou vendo aqui Chegou Já chegou a 1.500, vamos lá, a grande final Juninho já está pegando, já estão explorando os baús aqui, deixa eu ver aqui, já quebraram aqui o baú Já quebraram tudo, já deixaram aqui a coisa mais bonita aqui, já deixaram a pista lisa, está Juninho Routes batendo bonito aqui Já está Juninho Routes batendo bonito, já combou bonito o Skyuas no próximo campeonato, já vai estar lá no fórum depois desse aqui Faça sua inscrição, participe também você, participe você também é o seguinte, Juninho Routes já tomou um combo aqui Juninho Routes já tomou um hit, Canequi batendo bonito, já está todo mundo capirado, já está todo mundo capirado, já está passando a poção Já está passando o efeito da poção, Juninho Routes aqui batendo, voltou, voltou, esviou, agora defendeu Agora Juninho Routes está comendo um capiroto enquanto ele come, Canequi aproveita para bater, batendo bonito aqui ó Voltou de lado, bateu, voltou, combou bonito, voltou, desviou, esqueirou, voltou Agora não vai mais, agora não pode mais, agora não tem mais volta, aqui é o GG, como é que chama esse mapa, Julinho Mico? GG É o famoso mapa GG, é onde o filho chora e a mãe não vê, Canequi foi para cima, quem ficar em cima é muito perigoso Ficou em cima é perigoso, ficou em cima, tomou um hit, vai cair no void, vai perder, vai, apesar que os dois que já estão aqui, os dois já são fortes Os dois já são os vitoriosos, para mim na verdade todo mundo que participou já é um vitorioso, porque o importante é competir Mas ganhar também é bom, né? Ganhar também é bom, ganhar também é bom Então vamos que vamos, os dois já vão ganhar o prêmio, os dois já são vitoriosos Então quem perder aqui é apenas uma mera consequência, né? De que tem que ter um vencedor, tem que ter um vencedor Então vamos lá, Juninho aqui, está bem equilibrado essa partida, Canequi agora deu outro hit Juninho agora combou, jogou Juninho para cima, jogou Só não grudou, só não chamou de lagartixa porque não tem parede Porque se não tinha parede, agora a Canequi fez de lagartixa, a Canequi subiu Voltou batendo, caiu por cima, desceu batendo, que lindo, voltou batendo, já desceu Juninho já está sem almo, voltou, está com o elmo, já tinha no baú, pegou no baú Com o bom bonito, Juninho quebrou, já quebrou o elmo Gente, a gente tem que fazer que nem é nos comentaristas Quando tu vê que eu dei o breque, alguém tem que falar em cima, entendeu? Que é o comentarista, entendeu? Entendeu? Aí já veio o comentarista, mas ele estava ali em cima e voltou Entendeu? Tem que ser aquele esquema, tem que ser aquele esquema Quando tu vê que eu parei, que eu não aguento mais, acabou o fôlego, velho Entendeu? Por enquanto vai Tem que combinar Que é só o primeiro, a gente também é o primeiro E nada se, todo mundo, nada se cria, tudo se copia E é o primeiro e estamos aprendendo aqui É o segundo campeonato, na verdade O primeiro foi o campeonato da Zona Com o bombo e quase jogou o Juninho pra cima Você ficar, ficou na parede do lado, cara Ficou na parede do lado, é um crime, hein, cara Ficou na parede do lado, é um crime Lá vai Juninho agora Juninho já está acabando o set, o Kaneki também já está com o set quase de final aqui Deixa eu ver como é que está o Kaneki, o X9 do Kaneki Deixa eu ver o X9 Kaneki Como é que está o set dele Deixa eu ver, está com bastante set, está com 60 capiroto E o set dele já está quase finalizando Ele tem um set guardado ali Tem um splat point E um, tem uma força E tem speed Agora vamos ver o set do Juninho Como está o set do Juninho O Juninho está também Está quase tudo igual, hein O Juninho ainda está pior, hein, cara O Juninho ainda está pior Porque o Juninho está com set Está com meio set E o set dele já está acabando Ele está com 50 capiroto A espada está boa Está com uma poção de força E o speed está quase tudo igual, hein Só que o Kaneki ainda leva vantagem no set O Kaneki está levando vantagem no set Mas está quase parelhado Está quase tudo igual Juninho parou para comer um capiroto Capiroto eles têm Olha lá, subiu Quase, 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 quase Cai no void Juninho cai no void Kaneki agora combando Juninho, Juninho, o Hutz está batendo Agora bateu bonito Juninho, o Hutz bateu Combo bonito Juninho agora voltou Revirou agora Está dando a volta Agora Kaneki acho que bugou Kaneki bugou Parou, parou, parou Pensou, parou Para dar aquela conferida Olha aí, Juninho Juninho agora lá Jogou o set fora Kaneki jogou o set fora Está dando o set de presente Eu vou pegar o set Jogou o set fora Para ficar mais vazio Ué, para dar o set? O que é isso? Por que parou a luta? Jogou o set fora Jogou o set fora É, peguei para não bugar Agora Juninho já perdeu O Helmo Juninho perdeu o Helmo E está quase para terminar a luta Agora apesar que o Juninho ainda vai tentar usar as últimas forças Para voltar agora Agora Kaneki Agora comeu o set Juninho está lá em cima Estão se estudando Estão se olhando Estão olhando Juninho está Onde ele está Onde o Juninho está Está pedindo para morrer Onde o Juninho está Está pedindo para morrer Agora ele voltou para o centro Voltou para o centro Kaneki dando uma cacetada também Juninho agora voltou Juninho tomou um hit Juninho está O Juninho está tentando fazer Juninho está tentando jogar todas as forças Mas sem Helmo Fica muito difícil, gente Fica muito difícil Olha lá Está prestes Vamos ver o X9 do Juninho Juninho já está quase finalizando Já está sem nada O set dele já está no zero Já está zerado O set dele É um Está faltando um pouco para ele morrer Vamos lá Se você quer apostar Aposte ainda Que ainda há tempo Mas eu vou se você Não apostava no Juninho Porque eu acho que o Juninho Está em desvantagem Kaneki Como é que está o set do Kaneki? Como é que está o set do Kaneki? Está bom O set dele está cheio Eu acho que vamos aí para uma vitória do Kaneki Kaneki mostrando para que veio Kaneki que vai ganhar o prêmio E o Juninho também é um bom vencedor Juninho é um bom lutador O Juninho já venceu O Juninho só de estar aqui Só de todos que participaram aqui Já está tudo certo Está tudo certo Já está valendo E o negócio é brincadeira Aqui ninguém quer Não adianta levar a sede Ah perdido Se você não estava no horário No próximo Acerte o relógio Acerte o relógio Porque no próximo vai ser A gente vai dar uma tolerância De no máximo uns 30 minutos Uns 20 minutos Porque esse foi até muito Até muito Tinha um urso aí Que estava dormindo Embedando na toca Mas aí Ele foi acordado E a gente começou aí Você teve 40 minutos Por isso não reclama Portanto não reclame Que você não participou Do campeonato Não reclame Não reclame Porque a gente Deu uma tolerância grande Aí né gente Foi O cara estava brincando Amarelinha lá É então Se você tiver Deixa para pular Pular coda Amarelinha Deixa para de noite Ou então vai fazer de manhã O próximo campeonato A gente não tem dia previsto As inscrições Já vão estar abertas Mas não vai ter dia Quem vai decidir o dia aí Evidente que é o Mico Que vai decidir o dia Mico decide o dia Porque você decide o dia Que dá para você aí Vai ser o dia Canequi está com o set cheio Já caiu Está um passo De terminar o campeonato E venceu Canequi é o grande vencedor No primeiro e segundo Campeonato de Skywars É isso aí